Criatura de Deus, a gente não dá camisa, a gente não dá maternagem, a gente não dá squeeze, nós não somos a Netflix dos concursos, nós não temos meio bilhão de reais no nosso... Não posso falar isso porque esse vídeo vai pra internet. Nós temos o quê? Nós temos o que você precisa pra passar nos concursos de psicologia. O nosso histórico não nos deixa mentir. Nós temos um histórico de aprovações duas vezes maior do que todos os nossos concorrentes juntos. Então acredite, vou estar no melhor lugar do Brasil pra estudar pro seu próximo concurso na área da psicologia. Entra no nosso canal no YouTube, beleza? Se inscreve lá e bota pra receber as notificações. Um grande abraço e te vejo na nossa vida de concurseiro, quem sabe pós-aprovação. Tchau!